Alô, alô pessoal, tudo bem com vocês? Belezinha? Ramos Informática na área aí, nosso canal trazendo para vocês hoje mais um vídeo. O nosso vídeo de hoje vamos ensinar para vocês como restaurar o Windows para uma data anterior. Isso quer dizer o quê? Uma restauração do sistema. E para que serve essa restauração do sistema, pessoal? Às vezes você deixou entrar vírus no teu computador, às vezes você instalou um programa errado e deu erro no seu Windows, para que você não possa formatar ele por esses pequenos motivos, você restaura ele em uma data anterior que o Windows volta a funcionar tudo normal. Fique com a gente até o final que a gente vai explicar para você como é que se procede nessa missão aí. Pessoal, antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para que o YouTube possa informar vocês das notificações dos nossos vídeos, solta o like se estiver gostando dos nossos vídeos, pergunte dúvidas na parte de baixo do comentário. Vamos para a pequena vinheta rapidinho e logo em seguida, como restaurar o Windows para uma data anterior. Vamos embora, pessoal! Pessoal, a gente vai vir aqui do lado do menu iniciar em pesquisar, a gente vai digitar o comecinho, criar, que automaticamente vai aparecer aqui em cima, criar ponto de restauração. Se não aparecer, vocês digitam tudo aqui embaixo, tá? Clica aqui em ponto, criar ponto de restauração. Vai abrir essa caixa aqui. Aqui nós vamos criar e aqui é a função onde a gente vai restaurar. Então, para a gente restaurar, a gente vai ter que criar uma, então. A gente vai clicar aqui em criar e a gente vai dar o nome da nossa restauração. Qualquer nome que você possa imaginar, tá? Eu vou botar aqui, Ramos Informática 2021. Uma suposição, o meu nome vai ser criado, tá? Vou criar aqui, hoje é dia 22 de janeiro, tá? Eu vou criar esse nome aqui. Ainda vou botar a data do lado aqui, 22, espaço 01, 2021. Tá aqui, então. Vou arrancar esse nomezinho no começo aqui. Vou deixar meu nome com mais a data e vou criar. Ela tá criando aqui o ponto de restauração. Pessoal, esse ponto de restauração aqui depende muito da velocidade do computador, tá? O meu aqui tá em tempo real. Eu creio que deve fazer em um minuto, mais ou menos. Tá? Em um minuto deve fazer o meu computador. Tem computador que vai demorar dois minutos, cinco, dez minutos. Mas o importante é fazer restauração. Depois que a gente criar esse ponto de restauração, a gente vai aprender a restaurar o sistema, tá? Como eu havia dito, esse ponto de restauração é muito bom. Que quando entrar um vírus no teu computador, entrar algum algo errado de programa que você instalou, que parece que danificou, você restaura que volta tudo normal, tá? Aqui, o meu foi feito rapidinho, não demorou nem um minuto, ó. Ponto de restauração criado com êxito. Já com o ponto criado, quando der o problema de der erro no computador, entrar vírus ou algum algo parecido acontecer, o teu computador ficou ruim. Você vai e restaura ele. Aí você entra no criar ponto de restauração. Em vez de criar, vocês clicam aqui em restauração do sistema. Ela vai procurar, então, restauração, arquivos e configuração do sistema. Vão clicar em avançar. Então, eu tenho aqui essa restauração que eu fiz no teste hoje. E tem essa outra restauração que eu fiz hoje. Tá? Eu gravei esse vídeo, então. Eu criei essa aqui, Ramos Informática, 22 de janeiro de 2021. Então, você seleciona o nome que você deu à sua restauração do sistema. Você clica em avançar. Em seguida, está perguntando em confirmar o ponto de restauração. Está vindo aqui. Data, hora, né? Dia, mês e ano de Brasília. O nome da restauração. E você clica em concluir, tá? Ela vai fazer todo o processo dentro do Windows. Vai reiniciar o teu Windows. E quando você voltar, pessoal, você vai voltar com o Windows restaurado para uma data anterior no qual você fez essa criação. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, tá? Você que é inscrito, se gostou, solta aquele like. Ativa as notificações aí, pessoal. Pergunta e dúvida na parte de baixo do comentário. A gente volta amanhã a contar dicas de informatização. Forte abraço. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.